Para falar mais sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, Williams Andona Galvão Moreira. Boa tarde, Williams. Boa tarde, Mar. Para que as pessoas entendam qual é o seu papel nesse processo de compra e distribuição de merendas, você representa os estudantes. É como se fosse o olho do estudante cuidando todo esse processo. Exatamente. E você vai ficar na presidência do Conselho durante quanto tempo? Até 2013. O meu mandato é de quatro anos, iniciou em 2009 e vai até 2013. Como você acompanha todos os processos de licitação, tem como passar para a gente uma explicação mais didática, sem muita burocracia, do que aconteceu nesse início de ano para tantas escolas estaduais que ficaram sem merenda e algumas ainda estão? Olha, realmente o que aconteceu no início do ano foi um processo burocrático. Por quê? A resolução do FNDE, que é o que regulamenta toda a distribuição de recursos da merenda escolar do governo federal para os estados, ela prevê uma série de exigências. Aqui no nosso estado, a merenda na rede estadual é descentralizada, ou seja, a secretaria recebe o dinheiro do governo federal e automaticamente, se tiver prestação de contas ok, se tiver firmado o convênio, ela repassa para uma conta da escola. Quem é responsável pelo recurso que vai para a escola? É o diretor? Não. É o presidente da APM. Para se constituir uma APM, existe uma grande dificuldade. Por quê? Porque o presidente da APM, ele não pode ter restrição no nome dele. A APM é a Associação de Pais e Mestres? A Associação de Pais e Mestres. É ele o responsável? É ele o ordenador de despesas. Mais do que a diretora? Mais do que a diretora da escola. Está correto isso? Olha, é os termos do convênio, né? Nós achamos que pode existir uma outra forma de fazer esse repasse direto para a escola, como são feitos em outros programas do governo federal. Então, o que acontece é que esses representantes das Associações de Pais e Mestres perderam prazos. É isso? Sim. Nessas escolas que ocorreram esses problemas, sim. Eles perderam os prazos. Algumas escolas foram na prestação de contas, né? Outras foram para firmar o convênio para ser repassado o dinheiro. Por quê? O Estado, ele já tinha em caixa o dinheiro da sobra do ano passado, dos recursos que não foram utilizados no ano passado. Então, ele tinha, nesse ano, uma sobra de recursos. Mas, devido a essa burocracia e de as APMs não terem firmado os convênios em tempo hábil, não foi possível transferir esse recurso. Agora, você como olhar fiscalizador de todo esse processo, você acha justo que as crianças paguem com o estômago deles, com a barriguinha deles, com fome, a esse problema de falta de prazo de alguém da Associação de Pais e Mestres que não se atentou ou, às vezes, que nem estava presente nesse processo todo? É, infelizmente, né, isso é muito ruim para o aluno, né? Eu não acho justo que o estudante pague, mas essas mudanças, elas devem ser discutidas a nível federal, por ser resolução federal. A Assembleia Legislativa, em nível estadual, não poderia fazer alguma coisa para tirar essa responsabilidade da APM? Hum, olha, o próprio governo do Estado, né, ele, a gente já tem um entendimento de que pode ser feita uma mudança no repasse, tirar da mão da APM e repassar direto para a escola, como é feito com outros programas federais já. Esse é o único papel que eles podem fazer, mudar essa forma do repasse, né? Na verdade, ela tira a função do controle social, que é de um grupo maior de pessoas ligadas à comunidade fiscalizar esse recurso. Mas seria o processo mais fácil, talvez, para evitar toda essa demora. Agora a gente vai dar uma pausa na nossa entrevista para que os telespectadores acompanhem alguns trechos do que diz a lei sobre o direito dos alunos de escolas públicas à alimentação. O que você vai ver agora são trechos de uma resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Vamos ver, Williams. Artigo 1º, 1º parágrafo, diz o seguinte. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será promovida e incentivada com vista ao atendimento dos princípios e das diretrizes estabelecidas nesta resolução. Parágrafo 3º. A educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, incluindo as modalidades de ensino de educação de jovens e adultos. O artigo 2º fala sobre os princípios do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O inciso 4º estabelece a continuidade e a sustentabilidade do programa como princípios para garantir o acesso regular e permanente à alimentação saudável e adequada. O 15º artigo diz que quando a escola for de período integral, no mínimo 70% das necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados na educação básica devem ser supridas pela merenda. Williams, como está a situação hoje? Quantas escolas ainda precisam receber a merenda? Olha, hoje já é um número... no Estado são 357 escolas... perdão, 362 escolas que recebem os recursos do governo federal. A grande maioria já foi regularizada, né? Existem oito escolas, que era a informação que eu tive, que não foi possível firmar o convênio. Então, o que aconteceu? A Secretaria de Educação, de bom senso, ela vai licitar os gêneros alimentícios para essas escolas e ela vai distribuir. Ela só não pode fazer isso para a grande maioria das escolas por causa da logística, do sistema de logística. Só que, para evitar que prejudique o aluno, ela vai pegar e vai distribuir esses gêneros. Ela vai licitar e vai distribuir nessas escolas. O maior problema é que a maioria são do interior do Estado. Agora, Williams, tem alguma ação emergencial para evitar que aconteça? O que aconteceu? Que as crianças fiquem sem aula ou que fiquem sem a merenda? Não tem uma atitude emergencial? Não, aconteceu, atrasou, a PM atrasou, vamos tomar outra decisão. Não existe isso. Olha, tem que ser feita uma análise jurídica para ver se ao decorrer desse convênio, que já está em vigor, houve um problema com a prestação de contas, automaticamente o recurso é cortado. Se você não me presta conta, eu não posso depositar na conta da escola uma nova parcela. Então, a gente tem que fazer um estudo jurídico, junto com a Secretaria de Educação, governo do Estado, para ver se a Secretaria pode fornecer esse gênero durante esse prazo. E isso são estudos que já estão sendo feitos, a professora Anilene já está fazendo um estudo para tentar minimizar esse problema da falta de merenda. Escolas que ainda tiverem problemas podem denunciar para o Conselho? Qual o telefone? Sim, o telefone para denúncia é o 3318 2246 ou 2311. E ainda tem o e-mail, é o cai.sede.ms.gov.br. Vou repetir só um para as pessoas decorarem. 3318 2246. Isso. Obrigada, William, pela entrevista. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá apresentar denúncia ao FNDE, ao TCU, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e ao CAI, quanto às irregularidades identificadas na aplicação dos recursos do programa. No nosso portal na internet, você encontra um atalho para o site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Acesse msrecord.com.br.